No Reino Unido, um resultado esperado, mas temido. Os primeiros resultados das eleições europeias são desastrosos para o partido trabalhista do primeiro-ministro Gordon Brown, que ficou em terceiro lugar, atrás do conservador e do partido independente. Talvez a maior surpresa tenha sido o Partido Nacional Britânico, que pela primeira vez na história conquistou dois assentos no parlamento europeu. Seu líder Nick Griffin assegurou uma cadeira prometendo limitar a influência da União Europeia sobre políticas nacionais e leis mais rígidas sobre a imigração. O partido independente se beneficiou da queda de 7% das intenções de voto para o partido governista e elegeu a eurodeputada Martha Andranden, ex-chefe de contabilidade da Comissão Europeia. Para o primeiro-ministro Gordon Brown, a decepção nas eleições europeias e nacionais agrava ainda mais sua situação política. Nos últimos dias, vários ministros renunciaram e o escândalo dos gastos abusivos de vários deputados prejudicou ainda mais o premier nessas eleições. No domingo, durante a comemoração dos 65 anos do dia D, Brown afirmou que permanece no cargo para ver o país sair da recessão. Mas depois de um duplo golpe eleitoral e rumores negativos sobre sua credibilidade como líder, não se sabe se Brown vai conseguir vencer essa batalha.